Já fiz de tudo só pra ficar do seu lado Não tem mais jeito, eu não consigo te esquecer Sinto a saudade de você dentro do peito Já vi que não tem jeito, eu não posso te perder A minha vida sem você não vale nada Mas com você eu faço tudo que for preciso Eu só não posso redizer o seu nome Mas saiba que eu sou um homem que nasci pra te amar O seu amor já me parece um castigo Eu posso até correr perigo sem saber me encontrar Já fiz de tudo só pra ficar do seu lado Não tem mais jeito, eu não consigo te esquecer Sinto a saudade de você dentro do peito Já vi que não tem jeito, eu não posso te perder A minha vida sem você não vale nada Mas com você eu faço tudo que for preciso Eu só não posso redizer o seu nome Mas saiba que eu sou um homem que nasci pra te amar O seu amor já me parece um castigo Eu posso até correr perigo sem saber me encontrar Se é desse jeito que a gente quer O amor não dá fé, fica assim desse jeito Porque eu tenho toda a sua presença em minha vida Nossa história é tão comprida, não sei mais o que fazer Porque eu tenho toda a sua presença em minha vida Nossa história é tão comprida, não sei mais o que fazer Já fiz de tudo só pra ficar do seu lado Não tem mais jeito, eu não consigo te esquecer Sinto a saudade de você dentro do peito Já vi que não tem jeito, eu não posso te perder A minha vida sem você não vale nada Mas com você eu faço tudo que for preciso Eu só não posso redizer o seu nome Mas saiba que eu sou um homem que nasci pra te amar O seu amor já me parece um castigo Eu posso até correr perigo sem saber me encontrar Já fiz de tudo só pra ficar do seu lado Já fiz de tudo só pra ficar do seu lado Não tem mais jeito, eu não consigo te esquecer Sinto a saudade de você dentro do peito Já vi que não tem jeito, eu não posso te perder A minha vida sem você não vale nada Mas com você eu faço tudo que for preciso Eu só não posso redizer o seu nome Mas saiba que eu sou um homem que nasci pra te amar O seu amor já me parece um castigo Eu posso até correr perigo sem saber me encontrar Se é desse jeito que a gente quer O amor não dá fé, fica assim desse jeito Porque eu tenho toda a sua presença em minha vida Nossa história tão comprida, não sei mais o que fazer Porque eu tenho toda a sua presença em minha vida Nossa história tão comprida, não sei mais o que fazer Que eu tenho toda a sua presença em minha vida Hoje eu lembrei da minha vida Recordei todo o meu passado Quando eu sonhei com o meu amor Que há muitos tempos eu não sonhava Foi quem eu conheci Em toda a minha adolescência Foi quem criou, juntiu comigo Não sai dos meus pensamentos Hoje ele está distante Eu já não sei mais o que faço Eu sinto falta dos seus beijos Quero ficar nos seus braços A resposta a gente pede Tudo que a gente tem Fica louco de saudade Não me interessa a conta de alguém Mas isso é coisa do passado Nunca mais a gente esquece Quanto mais a gente a lembra Mas o amor da gente cresce Ainda vou encontrar com ela Eu não sei aonde eu vou Eu vou partir pra bem distante Só me interessa este amor Posso ser que eu estou mentindo Mas não alguém me falou Mas eu acredito no meu sonho Porque eu sou um sonhador Eu sonhei demais Não sei aonde eu vou Hoje eu estou sozinho Ela é meu sonho de amor Eu sonhei demais Não sei aonde eu vou Hoje eu estou sozinho Ela é meu sonho de amor Hoje eu lembrei da minha vida Recordei todo o meu passado Quando eu sonhei com o meu amor Que há muito tempo eu não sonhava Foi quem eu conheci Em toda minha adolescência Foi quem criou, juntiu comigo Não sai dos meus pensamentos Hoje ela está distante Eu já não sei mais o que faço Eu sinto falta dos seus beijos Quero ficar nos seus braços Às vezes quando a gente perde Tudo que a gente tem Fica louco de saudade Não me interessa a outra alguém Mas isso é coisa do passado Nunca mais a gente a esquece Quanto mais a gente a lembra Mais o amor da gente cresce Eu ainda vou encontrar com ela Eu não sei aonde eu vou Eu vou partir pra bem distante Só me interessa este amor Posso ser que eu estou mentindo Mas não alguém me falou Mas acredito no meu sonho Porque eu sou o sonhador Eu sonhei demais Não sei aonde eu vou Hoje eu estou sozinho Ela é meu sonho de amor Eu sonhei demais Não sei aonde eu vou Hoje eu estou sozinho Ela é meu sonho de amor Eu sou o sonho de amor Vamos preservar a vida E plantar nova semente no chão Vamos defendê-la a terra E fugir dessa guerra Em muitos corações Eles só querem Destruir a nossa vida Eles só fazem Sua desplantação Vamos Vamos Sabe a nova semente da gente Todos nossos Queridos irmãs Eu Que não pensa em guerra Sou feliz na terra Tem a minha liberdade Eu canto Porque sou feliz E tenho Um bom coração Eu tenho Que agradecer a Deus Nosso grande rei De toda a nação Vamos Vamos E vamos E vamos Sabe a nova semente da gente Todos nossos Todos nossos queridos irmãs Eu Eu Que não pensa em guerra Sou feliz na terra Tem a minha liberdade Tem a minha liberdade Eu canto Porque sou feliz E tenho Um bom coração Eu Tenho Que agradecer a Deus Nosso grande rei De toda a nação De toda a nação De toda a nação Eu já lá escrevi tantas cartas Mas nenhuma delas Você não me respondeu Eu já procurei outra saída Se eu mudar de vida Você já me perdeu E também já mudei de endereço Só pra ver se eu esqueço Mas não me encontrei outra saída Quando eu passo lá em sua rua A saudade ainda continua E eu me lembro de tudo Que nos aconteceu Que aquele seu gesto de amor Com seus olhos bonito e tão encantador Com a sua magia você me enfeitiçou Eu já estou de volta Eu já estou de volta amor Eu quero ficar Nos braços seus Estou esperando a resposta Da nova Cátia de amor Que você não me escreveu Eu já estou de volta amor Eu já estou de volta amor Eu quero ficar Nos braços seus Estou esperando a resposta Da nova Cátia de amor Que você não me escreveu Da nova Cátia de amor Eu já escrevi tantas cartas Mas nenhuma delas Você não me respondeu Eu já procurei outra saída Se eu mudar de vida Você já me perdeu E também já mudei de endereço Só pra ver se eu esqueço Mas não me encontrei outra saída Quando eu passo lá em sua rua A saudade ainda continua Eu me lembro de tudo Que nos aconteceu Daquele seu gesto de amor Com seus olhos bonito e tão encantador Com sua magia Com sua magia Você me enfeitiçou Eu já estou de volta amor Eu quero ficar Nos braços seus Estou esperando a resposta Da nova Cátia de amor Que você não me escreveu Eu já estou de volta amor Eu quero ficar Nos braços seus Estou esperando a resposta Da nova Cátia de amor Que você não me escreveu Vou tirar todas as pedras De todo o seu caminho De todo o seu caminho Só pra você não tropeçar Quando eu vim encontrar a mim Eu vou te dar todas as flores Que eu fui todo em meus passados Só pra provar que eu te amo Só quero ficar do seu lado Só pra provar que eu te amo Só quero ficar do seu lado O que é importante em nossa vida É amar e ser amado Mas quando a gente é mais sincero Eu acho que não é pecado O amor é igual rosas Que nasce flor e cria espinho Só me interessa este amor Só que nasceu só para mim Só me interessa este amor Só que nasceu só para mim Eu vou tirar todas as pedras De todo o seu caminho Só pra você não tropeçar Quando eu vim encontrar a mim Eu vou te dar todas as flores Que eu fui todo em meus passados Só pra provar que eu te amo Só quero ficar do seu lado Só pra provar que eu te amo Só quero ficar do seu lado Será que ela ainda me lembra Faz tantos tempos que eu te amei Mas quem me ama nunca esquece Me lembra o tudo que eu passei Eu achantei que a minha sorte Quas vezes na terno sou feliz Ela é tudo o que eu quero Ela é meu sonho, meu paraíso Ela não sai da minha cabeça Me parece até que é o bastio Eu vou te dar todas as pedras Deixei só fundo de amor E não vem dizer que você não me ama Deixa esse seu preconceito de lado Esqueçou o passado Por favor, não reclame Às vezes o que você está fazendo Você não está sabendo Assim não vai dar pra entender Às vezes maltrata A sua própria vida Dessa gente às vezes já tem sem saída Cada vez mais afasta o amor Que é pra cima de você Se você acha que o amor é feito Assim de qualquer jeito Procura o motivo E ama direito Pensa um pouco em sua vida E aprenda a viver Já fiz isso de tudo Já fiz de tudo o que devia ser feito O seu amor Fica no meu braço Não faz assim comigo Eu quero é te amar Eu não mereço esse castigo Eu quero é te amar Eu quero é te amar Eu quero é te amar Deixa esse orgulho de amor E não vem dizer que você não me ama Deixa esse seu preconceito de lado Esqueçou o passado Por favor, não reclame Às vezes o que você está fazendo Você não está sabendo Assim não vai dar pra entender Às vezes maltrata A sua própria vida Deixa a gente às vezes antes sem saída Cada vez mais afasta O amor que aproxima de você Se você acha que o amor é feito Assim de qualquer jeito Procura o motivo E ama direito Pensa um pouco em sua vida E aprenda a viver Já fiz isso de tudo o que devia ser feito Só pra ficar no seu braço Só pra receber O seu amor sem fracasso De nada a primeira vez Que eu me encontrei com você Fica nos meus braços Amor, mais um instante Saiba que eu te amo Eu quero ser o seu amante Fica nos meus braços Não faz assim comigo Eu quero te amar Eu mereço esse castigo Fica nos meus braços Amor, mais um instante Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Eu quero ser o seu amante Eu quero ser o seu amante Fica nos meus braços Não faz assim comigo Não faz assim comigo Eu quero é te amar Eu não mereço esse castigo Eu quero ser o meu amante 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 Sem paração Se tem muitos casais Tão tá beijando De repente está brigando Não tem união De que interessa esses beijos Tão maldito Entre um amor tão bonito Só tem a destruição Se fosse assim Igual começou Não terminava em terror Ou às vezes antes na prisão Se fosse assim Igual começou Não terminava em terror Ou às vezes antes na prisão Oh, que amor tão bonito Quando a gente está amando Entre os abraços de beijo Entre conversas e conversas A gente vai se entregando Depois volta arrependido Do amor que a gente fez Mas seu amor foi importante Não importa a distância A gente volta outra vez Nunca vai me devolver Este amor que eu te dei A nossa felicidade Aonde anda eu não sei Nosso amor já terminou Tudo se acabou Não vai voltar outra vez Pense bem na sua mente Não faz assim contra a gente Igual você me fez Igual você me fez Marca de beijo Marca de beijo né amor Só termina só com a separação Se tem muitos casais Que anda beijando De repente está brigando Não tem união De que interessa Esses beijos tão malditos Entre um amor tão bonito Só tem a destruição Se fosse assim Igual começou Não terminava em terror Ou às vezes antes na prisão Se fosse assim Igual começou Não terminava em terror Ou às vezes antes na prisão Oh que amor tão bonito Quando a gente está amando Entre os abraços e beijos Entre conversas e conversas A gente vai se entregando Depois volta arrependido Do amor que a gente fez Mas o amor foi importante Não importa a distância A gente volta outra vez Nunca vá me devolver Este amor que eu te dei A nossa felicidade Aonde anda eu não sei Aonde anda eu não sei Nosso amor já terminou Tudo se acabou Não vai voltar outra vez Pense bem na sua mente Não faz assim com outra gente Igual você me fez Pense bem na sua mente Não faz assim com outra gente Igual você me fez Não faz assim com outra gente Pra quem ama não existe distância Se a gente quer Não tem fronteira Vou lhe mostrar Meu amor que eu te amo O que eu sinto por você Não é brincadeira Vou lhe mostrar Meu amor que eu te amo O que eu sinto por você Não é brincadeira Se eu pudesse Se eu pudesse Viver sem amor Seria melhor Viver assim Mas quando a gente Conhece quem a gente ama O coração sofre Reclama Viver sozinho é tão ruim Se um dia eu vim aqui Você vai me encontrar Vai lembrar do nosso amor Vai querer me abraçar Eu vou lhe dar carinho E muitos beijos de emoção Vou receber você de volta E vou lhe entregar meu coração Pra quem ama não existe distância Se a gente quer Se a gente quer Não tem fronteira Vou lhe mostrar Meu amor que eu te amo O que eu sinto por você Não é brincadeira Vou lhe mostrar Meu amor que eu te amo O que eu sinto por você Não é brincadeira Se eu pudesse Se eu pudesse Viver sem amor Seria melhor Viver assim Mas quando a gente Conhece quem a gente ama O coração sofre Reclama Viver sozinho é tão ruim Se um dia eu vim aqui Você vai me encontrar Vai lembrar do nosso amor Vai querer me abraçar Eu vou lhe dar carinho E muitos beijos de emoção Vou receber você de volta E vou lhe entregar meu coração Eu vou lhe dar carinho 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 Vou lhe dar carinho Na minha canção Seu amor me acendei A minha índia A minha paixão Vou escrever seu nome Na minha canção, seu amor me acendei, a minha índia, a minha paixão Seu amor me acendei, a minha índia, a minha paixão Eu não te conhecia, nem entreguei meu amor Confiei muito em você, em tudo que você me falou Com seus olhos tão índios, seus cabelos negros Vou lhe apertar em meus braços, vou te dar muitos beijos Vou chamar o seu nome, minha índia sereia Vou te levar na praia, vou lhe deitar na areia Vou escrever seu nome, na minha canção Só seu amor me acendei, a minha índia, a minha paixão Vou escrever seu nome, na minha canção Só seu amor me acendei, a minha índia, a minha paixão Só seu amor me acendei, a minha índia, a minha paixão Foi tanto amor que eu te dei, eu não sei se você quer E se eu errei, ou se eu fiz uma loucura Porque eu não te conhecia, foi nosso primeiro dia Você me deu tanta ternura Me falou da sua vida, e me deixou sem saída Nem prendeu seu coração Você, você não sou ninguém, você é meu grande bem E me tirar dessa pressão Pois sem você tudo é triste, sem você ainda existe Meu amor, minha paixão Pois sem você não sou ninguém, você é meu grande bem E me tirar dessa pressão Pois sem você tudo é triste, sem você ainda existe Meu amor, minha paixão Foi tanto amor que eu te dei, eu não sei se eu errei, ou se eu fiz uma loucura Porque eu não te conhecia, foi nosso primeiro dia Você me deu tanta ternura Me falou da sua vida, e me deixou sem saída Nem prendeu seu coração Pois sem você não sou ninguém, você é meu grande bem E me tirar dessa pressão Pois sem você tudo é triste, sem você ainda existe Meu amor, minha paixão Pois sem você não sou ninguém, você é meu grande bem Vem me tirar dessa pressão Pois sem você tudo é triste, sem você ainda existe Meu amor, minha paixão E aí A vez quando eu não te vejo, o meu coração sente Você é tão bonita e só me deixou doente Eu já fiz o impossível, só pra ganhar o seu amor Será que você não percebe que eu sou um sofredor? Eu lhe dou tudo que eu tenho, é só você quiser Mas só me sinto satisfeito se um dia você for minha mulher Só você quiser O seu jeito carinhoso, o seu olho até magia Você já me fez parte de tudo que eu queria Se existe feitiço, eu sei que eu fui enfeitiçado Eu já fiz parte da sua vida, eu quero ser seu namorado É só você quiser A vez quando eu não te vejo, o meu coração sente Você é tão bonita e só me deixou doente Eu já fiz o impossível, só pra ganhar o seu amor Será que você não percebe que eu sou um sofredor? Eu lhe dou tudo que eu tenho, é só você quiser Mas só me sinto satisfeito se um dia você for minha mulher Só você quiser O seu jeito carinhoso, o seu olho até magia Você já me fez parte de tudo que eu queria Se existe feitiço, eu sei que eu fui enfeitiçado Eu já fiz parte da sua vida, eu quero ser seu namorado É só você quiser Eu já fiz parte da sua vida, eu quero ser seu namorado Saí daquela cidade, fui viver lá bem distante, eu saí sem despedir, com alguém que eu amei tanto, eu achei que foi melhor, eu saí assim desse jeito. Mas o meu coração sabe, o que eu tenho dentro do peito, mas o meu coração sabe, o que eu tenho dentro do peito. Eu parti pra outras terras, um lugar tão diferente, conheci muitas pessoas, mas não tem a sua presença. Quem me adianta boas palavras, mas no meu coração não quer, o importante é eu ser feliz, vou fazer tudo o que eu quiser. Quem me adianta boas palavras, mas no meu coração não quer, o importante é eu ser feliz, vou fazer tudo o que eu quiser. O importante é o que sou, o que fui já não sou mais, O que passou não tem mais jeito, eu não vou mais voltar atrás. Eu não sei se eu errei, mas mesmo assim não sou culpado, eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Saí daquela cidade, fui viver lá bem distante, eu saí sem despedir, do alguém que eu amei tanto, eu achei que foi melhor, eu saí assim desse jeito. Mas o meu coração sabe, o que eu tenho dentro do peito, mas o meu coração sabe, o que eu tenho dentro do peito. Eu parti pra outras terras, um lugar tão diferente, conheci muitas pessoas, mas não tem a sua presença. Quem me adianta boas palavras, mas no meu coração não quer, o importante é eu ser feliz, vou fazer tudo o que eu quiser. Quem me adianta boas palavras, mas no meu coração não quer, o importante é eu ser feliz, vou fazer tudo o que eu quiser. O importante é o que sou, o que fui já não sou mais, o que passou não tem mais jeito, eu não vou mais voltar atrás. Eu não sei se eu errei, mas mesmo assim não sou culpado, eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Eu só sei que eu te amo e não me esqueço jamais. Obrigado.